Tal como se esperava, Moscovo faz saber que os chamados referendos sobre a adesão à Rússia realizados nos territórios ucranianos ocupados pelas tropas russas já ultrapassaram o limiar necessário para a sua validação. As urnas de voto andaram por todo o lado desde sexta-feira, levadas por oficiais russos. Segundo a imprensa russa, o SIM passou por uma margem superior a 75% nas autoproclamadas repúblicas de Lwansk e Donetsk e por uma estreita margem em Zaporizhia e Kherson. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse esta segunda-feira que a data da adesão oficial das novas regiões à Rússia será anunciada oportunamente. Segundo médias russos independentes, o processo poderá concluir-se ao longo desta semana e será o mesmo que o da anexação da Crimea, estando já previsto que Putin discurse na Assembleia Federal a 30 de setembro. De acordo com a agência RIA Novastia, que cita fontes do Parlamento, no dia 29 de setembro a Câmara poderá votar a lei sobre a entrada dos novos subditos na Federação Russa e tal como em 2014, a seguir ao discurso na sexta-feira, Putin poderá assinar o decreto de anexação.